Bem, eu sou o senhor Rosel, eu estou aqui na lista oficialmente aqui em Reguilha de Javier, como candidato na Comissão Eleitoral. Bem, agora uma pessoa retirada ativamente fora da política, segundo eu quis fazer ordem, não donava espaço, a menos com sua nome, se não saia, agora não vai anunciar a lista, mas ele vai retirar, não vai respeitar a sua decisão para fazer isso aqui. O que é o orden é extremamente antigo, do meu conceito, não sei se vai mudar, mas eu vou dar um exemplo, na eleição passada, um candidato com uma hernia vai quatro semanas para a eleição para operar, praticamente não para a campanha, mas não para a reemplazar. Então, essa é a coisa, então, essa é a coisa, depois de fazer a lista, depois que a organização firmam essa máquina, está tecnicamente possível com uma pessoa, que eu não espero que nunca passe, mas chega na fase de fallecer, e essa é a queda da lista. Então, essa é a questão, que é o orden é o meu conceito, eu vou adaptar, e não há tempo aqui, então a nossa governança vai direto, o orden é o ponto aqui, mas estamos no ponto, o nosso único partido vai ter, que vai ter um protocolo, para nós adaptar o orden, que vai ter voto em conta. Então, na final do dia, eu represento o povo votado, então, agora não é lógico, que um número ex, de um antirribilista, tem um número, tem um número, tem um número, tem um número, então, depois, o outro lado, então, agora, está dentro do parlamento, então, então, isso não tem um reflexo do princípio do representante do povo. O senhor grava? wenn o senhor, um candidato é que está envolvendo um delito do passado, um acordo com a lei de 2009, um candidato pode trazer um certo delito, etc. Então, isso é uma coisa que eu quero questionar também. Hoje depende de 24 horas, mas depende do que o Sr. Rossell retira. Um comentário? Bom, primeiro é um caso específico. No nosso caso não está tanto de que a gente tem direção, senão nós não conseguimos colocar uma lista. Agora eu tenho uma lista de reservas. Para eu apresentar com 29 candidatos, eu tenho uma lista de pessoas com um ou duas pessoas com um motivo que não tem mais. Então, nós temos uma lista de reservas. Então, uma lista de reservas é uma pessoa que não está configurada. Então, na hora de madrugar, ela está disponível para uma lista. Então, eu sei a PONICU. E, talvez escreva de maneira que eu quero saber. Mas eu acho que eu sei que é que esse foi ordem de meu conceito de ROPI anticuado, e ele me pode adaptar. Então, mas eu não vou avisar que a pessoa este é uma pessoa que vai retirar. Ela contribuiu com o trabalho diário ROPI ROPI LUNA com o nosso partido, nosso ROPI GRATE CIP. E sua saúde delicada. E nós desejamos de recuperação pronta para nós. e não está ativamente em política mais e o meu nome avisa, nós estamos trabalhando agora que 28 candidatos estão ativos, eleição quinhana, passar, rive e trabalho com nossos desplegados últimos 4 anos aqui no parlamento e com nossos convidados, com a lista de 28 quinhana, nós vamos ganhar e votar e sustentar o povo.